O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, a gente começa falando aí de golpe. Infelizmente, toda semana tem um registro de golpe aqui em Três Lagoas. Mais uma vítima de golpe foi registrada nesta semana aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente sempre vem relatando esses casos aqui em Três Lagoas e as pessoas têm que se atentar e tomar cuidado, viu? Pois um homem de 40 anos caiu num golpe do falso investimento, o Ana. Ele perdeu R$ 1.900, ele informou a polícia que entrou em contato com uma mulher pelo Instagram, né? Onde se referia a investimentos de bitcoins, essa moeda virtual aí que todo mundo, né, vem querendo ter aí. Ele acreditou na conversa e mesmo verificando que havia divergência na conta, ele estranhou que era outro nome, né? A conta bancária que era pra passar aí, pra ele fazer esse investimento. Ele acabou realizando esse PIX, né, pra estelionatária, que deixou o nome tudo certinho. E aí após a transferência do valor, não houve mais informações. O que que aconteceu? A mulher sumiu, né, sumiu, bloqueou aí, né, das redes sociais, não teve respostas e aí ele acabou vendo, né, que se tratava aí de um golpe. Esse caso foi registrado, Ana Cristina, na terceira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagoas. Então, todos os dias a gente se depara com essa situação de estelionatários aqui em Três Lagoas. Bom, e a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem, Ana, um senhor de 68 anos, proprietário de uma bicicletaria no Jardim Cangalha, procurou também a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência, relatando que ontem, por volta das 7 horas da manhã, bem cedinho, né, uma mulher branca tava aí com calça jeans, né, baixa, só que ela usava uma tornozeleira eletrônica. Ele explica que ela se aproximou, né, pediu pra que ele enchesse o pneu e também colocasse aí um parafuso, né, no paralama aí. O homem disse que deixou o celular sobre a cadeira, foi realizar o serviço, depois que terminou o serviço, né, ele permaneceu dentro da oficina. Ela, esse homem também relatou, Ana, que sentiu falta do celular, quando passou a mão no bolso, o celular não estava mais e nem na cadeira onde ele havia deixado, né. Ele notou que o celular não estava mais, tomou ciência, que infelizmente teria sido furtado aí o celular. Ele tentou ligar aí pro telefone, né, mas não teve sucesso e aí ele foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ana Cristina. E aí E aí Obrigado.